Por mente abusada? Não, né? Não Abusada... mente Abusada... mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente, ela vai bater Ela vai sentando Ela vai pingando Abusada mente, ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem tremendo Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um